A pergunta que não quer calar. É inegável, Donald Trump cresceu nas pesquisas nas últimas duas semanas. Kamala Harris tinha uma vantagem de 2% no Michigan, no Wisconsin, 1% na Pensilvânia. E essas vantagens caíram para zero ponto alguma coisa. O que explica essa melhora do Donald Trump em relação a Kamala Harris? Eu selecionei aqui, do que eu pesquisei, três possibilidades que explicam a memória do Donald Trump. E uma que vai ser a minha consideração sobre o assunto. A primeira possibilidade foi levantada por um canal chamado Let's Talk Election. Eles fazem acompanhamento da pesquisa eleitoral dia por dia, corrida para o Senado, corrida para a Câmara. Atualizam os mapas com as pesquisas. Só que eles têm bias, eles têm um viés, eles são democráticos. Eles são democratas, né? O que o Let's Talk Election fala? Ele falou assim, olha, gente, nós estamos vendo um crescimento do Donald Trump, principalmente nos estados pêndulo. E isso tem assustado muitas pessoas, mas a gente vai explicar por que isso está acontecendo. Segundo eles, o que aconteceu? Os estados pêndulos foram inundados por pesquisas de baixa qualidade. E essas pesquisas de baixa qualidade, ou tendenciosas, elevaram a média do Trump nesses estados pêndulos. E aí como eles, em tese, explicam por que o Trump cresceu? Ele falou assim, ó, bom, se você vai lá no Real Clear Politics, vamos lá, e vocês olham ali nos estados pêndulos, por exemplo, como Michigan, vocês vão ver que começou a surgir um monte de pesquisa suspeita. Percebe aqui, ó, várias pesquisas que, segundo eles, são de caráter duvidoso. Então, olha só, Trafalgar, MRS, que ninguém sabe qual é, GSG, tá vendo? Então, assim, são todas pesquisas Insider Advantage. Aí eles falam assim, para vocês perceberem que isso é verdade, quando a gente olha lá no 538, essa diferença não mudou tanto quanto mudou lá no Real Clear. Por quê? Porque o 538 tem uma curadoria de pesquisas. eles pegam as pesquisas e falam, olha, essa é tendenciosa, em vez de eu dar uma nota 10 para ela, eu vou dar uma nota 4. Então, quando você soma, mesmo com o volume de pesquisas tendo subido, essa curadoria que o 538 possui, diferente do Real Clear, que simplesmente faz uma média simples, eles conseguiram barrar um pouco dessa enxurrada de pesquisas tendenciosas. E eles sustentam o seguinte, quando você olha para as pesquisas nacionais, como tem poucos institutos dessa qualidade, porque são pesquisas muito mais caras, a média se transformou, a média está ali, continua igual. Então, o problema desse crescimento do Trump é ilusório, ele é fake. E por que eles acham que o Trump estaria fazendo isso, o Partido Republicano? Para conseguir aumentar a doação, as pessoas olham e falam assim, nossa, o Trump está crescendo nas pesquisas, então dá mais doação, e aí o Trump começa a ter mais dinheiro para investir na campanha. Então, essa é a explicação que eles dão, tá? Eu discordo dessa explicação, por quê? Quando a gente olha para as pesquisas nacionais, nós vamos ver que a diferença do Trump para Kamala Harris também caiu. Então, você pega aqui, CBS, pesquisa de ontem, domingo, Kamala Harris 51, Trump 48, 3% de diferença, nos Battlegrounds 50 a 49. Pesquisa da NBC, NBC, uma emissora democrata, Kamala Harris 48, Donald Trump 48. A CBS é uma emissora mais republicana, não tanto quanto a Fox, mas ela é mais republicana. E a ABC, que é uma mais neutra, digamos assim, dá a vantagem da Kamala Harris de 50 a 48. Percebam, então, que não foi só um efeito de pesquisas novas, de caráter duvidoso. De fato, quando a gente olha para a perspectiva nacional, o Donald Trump melhorou, né? O Donald Trump melhorou. E há, então, quem acredita que a Kamala Harris teve um crescimento ali em agosto, setembro, impulsionado pela saída do Biden, pelos números de doações, a sua participação no debate, a convenção do Partido Democrata, e que o Donald Trump, por dois meses, agosto e boa parte de setembro, perdeu a narrativa da imprensa. Ele não sabia o que falar dela, ele falava que ela não era negra, ele falava que ela era indiana. Enfim, ele perdeu completamente a narrativa, né? E os jornais não conseguiam mais, ele não conseguia mais pautar os jornais. Então, que a Kamala Harris teve um avanço, por conta dessa superexposição e tudo mais, e que agora as pesquisas estariam voltando para o seu centro. Então, aconteceria ali uma acomodação das melancias enquanto a carruagem caminha adiante. E que isso é um fenômeno que se verifica também em outras ocasiões, como foi no caso da eleição de 2012. Por quê? Olha aqui como estava o Obama justamente nesse período. O Obama vinha liderando a pesquisa, a campanha eleitoral inteira contra o Mitch Romney. Quando entra outubro, o Mitch Romney dá uma estilingada, o Obama cai, o Romney passa quase outubro inteiro na frente do Obama e na reta final ele sobe. Só que em nenhum momento o Obama perdia no colégio eleitoral. Ele tinha 277 contra 261. Parecido com a de hoje, né? 276 a 262, que aparece hoje. Então, percebam, essa eleição, ela parece muito com a de 2012, né? Essa evolução dos dados, essa estilingada do Mitch Romney, o crescimento do Trump, a carruagem, as melancias se ajustando e tudo mais. E o resultado final da eleição de 2012 foi essa daqui. Barack Obama venceu por 332 a 206. Para esse cenário acontecer de novo, a Kamala Harris teria que vencer todos os estados pêndulos. Então, Georgia, Pensilvânia, Carolina do Norte. E levar de Lambuja aí algum outro estado, né? Então, teria que ter uma vitória assim. Ah, Kamala Harris venceu em todos os estados pêndulos. Eu acho difícil que isso aconteça. Porém, e aqui vem uma terceira explicação sobre esse crescimento do Donald Trump, que é de que as metodologias das pesquisas foram elaboradas de modo que estão subestimando a participação de jovens e mulheres, o que causa e o que casa com o argumento do Michael Moore. E que ela não consegue capturar, então, esse eleitorado que vai votar em maior número do que costuma votar. Então, só para rememorar aqui para vocês, por que pesquisa americana erra tanto, né? Nenhuma pesquisa erra, mas beleza, assim, né? Entre aspas. Que pesquisa erra tanto. Porque o voto lá não é obrigatório. E aí, os institutos de pesquisa têm que projetar um nível de participação. Ah, tem tantas mulheres, as mulheres normalmente votam em tantos por cento. Tem tantos homens, os homens votam em tantos por cento. Nas faixas etárias. E projetar, né? Imaginar um público para aquele dia da eleição e fazer as pesquisas, buscando reproduzir esse público em um número reduzido, né? Para poder fazer a pesquisa. E você estima que as mulheres vão participar, como elas participaram nas outras eleições e nessa? Tem uma participação 5% a mais das mulheres? E elas votam mais na Kamala Harris? Isso é uma coisa que a pesquisa não vai conseguir pegar. Então, jovens geralmente votam pouco. Apesar de ser uma geração com bastante gente para votar. Mas eles votam pouco. Os mais velhos costumam votar mais. E se dessa vez eles votarem mais? Sei lá, porque a... Como o nome dela? A Taylor Swift mandou. Mas mais quanto? 2%. 2% a mais. Que é diferente do que estava estimando a pesquisa. Entende? Isso dá uma vantagem. Então, a galera que está questionando essa subida do Trump, tem falado nessas três possibilidades. Uma, as pesquisas estão sendo enxurradas por pesquisas de baixa qualidade. Dois, agora uma acomodação dos votos. Ou seja, a Kamala Harris saiu do cenário e o Trump voltou a pautar a imprensa. E um terceiro é que as pesquisas não estão conseguindo capturar uma movimentação demográfica, principalmente entre mulheres e mais jovens. que foi mais ou menos aquilo que o Michael Moore falou. Olha, gente, é só você ir na rua. As mulheres estão muito mais empolgadas para votar do que os homens. E aí, o que eu acho? Eu acho que é interessante a gente dar uma olhada aqui na pesquisa que saiu ontem da ABC. Que ela vai, justamente aqui, ela vai falar assim, olha, tem aqueles que estão descontentes com a economia e outros que têm alguns problemas divisionistas que transformam a eleição mais concorrida. Então, aqui, se a gente for olhar aqui, na economia, 23% da população americana acha que a economia está melhor agora do que antes. 59% acha que a economia está pior agora do que antes, certo? E 18% acha que está igual. 49% democratas, 47% republicanos. E olha só que interessante, questão da deportação e do aborto. 56% aprovam a deportação, a deportação em massa de imigrantes. E 56% apoiam o aborto. Contra 43% que se opõem à imigração e 41% que se opõem ao aborto. Para mim, é esse o tripé. Economia, aborto e imigração. Quando a gente vai olhar aqui para um dado econômico mais interessante, olha só, os dias, os melhores dias da economia americana estão para trás ou para frente? Para frente, 51%, ou seja, não é um retorno. E 47% para trás. Em quem diz que é para trás, 61% é republicano. E quem diz que é para frente, 63% é democrata. Então, essa é uma pauta que está dividida. Por isso que eu acho interessante o argumento do Michael Moore. Volta para o assunto da economia. Volta para o assunto da economia. Por quê? Porque em imigração eles ganham, aborto a gente ganha, o que está em disputa é a economia. E por que está em disputa a economia? Olha só que interessante. A economia é um dos problemas, inflação e o olhar para a classe média. Então, quem tem maior capacidade para lidar com a economia? O Donald Trump, 46%, Kamala Harris, 38%. Quem tem maior capacidade para lidar com a inflação? O Donald Trump, 44%, a Kamala Harris, 37%. Mas, e quem olha melhor para a classe média? Kamala Harris, 42%, Donald Trump, 37%. Então, isso volta ao argumento do Michael Moore, de que os democratas têm que investir na discussão da economia. Tem que perca as outras pautas, sem que as outras pautas fiquem de lado. Agora, por que eu acho que o Donald Trump cresceu? Porque, em boa medida, o assunto da imigração voltou à pauta com tudo. Então, depois que a onda Kamala Harris teve um crescimento por conta da desistência do Biden, da captação de recursos de campanha, a questão do debate, a questão da convenção. O Trump voltou a pautar o noticiário. Voltaram a se falar, imagina, nossa, que cara maluco, falando que os haitianos estão comendo cachorro, estão comendo animais de estimação. Então, de uma forma ou de outra, ele voltou a pautar o noticiário e endereçando esse tema que ele sabe que é caro. Que não só os republicanos estão preocupados com o tema da imigração. Muitos democratas, muitos eleitores independentes também estão. Então, eu acho que o crescimento do Donald Trump se dá um pouco por isso. Ele voltou a ter uma participação melhor na narrativa e na pauta da imprensa e com um assunto que é bastante caro para o eleitorado norte-americano. E é por isso que eu não acho que vem uma lavada aí. Eu acho que está bastante concorrido, principalmente quando a gente olha aqui, 56 a 56 e o tema da economia em disputa. Você acabou de ver um corte da Imperia Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de Camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya! Tchau!